Bom, eu acabo de retirar aqui da floresta a minha armadilha fotográfica e ela registrou muitos animais na Amazônia. E esses animais que vocês vão conferir a partir de agora são fantásticos. Observe aí a anta passeando lentamente aqui pela floresta amazônica. Ela que é considerada o maior mamífero silvestre brasileiro, podendo passar de 200 quilos e quase 1 metro e meio de altura. A anta é um animal herbívoro, é predada por onças e outros predadores, até mesmo um jacaré, como um jacaré-açu. Uma sucuri, bom, dificilmente vai comer uma anta, mas pode se alimentar sendo seu filhote. E ela está aí tranquilamente andando de dia. E também à noite, aqui na floresta amazônica. Com a câmera fotográfica eu também consegui registrar muitos porcos do mato. Um bando enorme, com mais de 100 indivíduos. Tem ali o macho alfa que fica cuidando, o sentinela, a espreita de qualquer perigo, qualquer ameaça, para os seus filhotes, é claro, e para as fêmeas daquele bando de porcos do mato. O que é chamado aqui na Amazônia de cateto, catitu, tem também o porco do mato, o queixado, enfim, são outras espécies. Mas esse que vocês estão vendo, é um bando que adora visitar o famoso barreiro. Barreiro é aquele alagado, onde tem uma grande concentração de sal, que eles adoram ficar lambendo essa lama com esses sais, para poder auxiliar na digestão de algumas plantas tóxicas que eles comem aqui na floresta. São predados por jacarés, por cobras, por onças, como a onça pintada e também a onça parda. Foi registrado o cervo da Amazônia. O cervo, que é também chamado de viado mateiro ou viado campeiro, ele é muito cuidadoso ao andar na floresta. Primeiro que ele morre de medo de ser predado, de ser encontrado também pelos seres humanos, que infelizmente acabam matando esses cervos. E acreditem, esses veados aqui na floresta, eles têm muitos carrapatos. Que é, inclusive, um dos assuntos que eu trabalho e estudo muito. E esses carrapatos são infectados com bactérias. E os cervos são os reservatórios dessas bactérias. Todas estão contaminadas com várias doenças. E acredito, tem pessoas que acabam matando esses animais para se alimentar. Mas enfim, e vocês estão visualizando aí ele passando lentamente na frente da câmera várias vezes, tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aventura aqui na selva amazônica. Onde eu registrei, com essa armadilha fotográfica, os animais passando lentamente, sem interferir. Sem nenhum contato, sem nada, sem causar nenhum desequilíbrio ambiental. Levando essas informações para vocês aí de casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí